Olá, meu nome é Stoner, Rodolfo Stoner, e estamos aqui mais uma vez com um vídeo do Blogtech, falando hoje sobre uma técnica de aceleração de projeto chamada Fast Tracking. Veja que quando começamos a executar um empreendimento, temos um prazo definido, muitas vezes esse prazo começa a escorregar, temos que buscar recuperar o prazo, ou então o prazo disponível é menor do que o prazo inicialmente requerido, segundo o nosso planejamento, então devemos atuar no nosso planejamento buscando alternativas para encurtar esse prazo, se possível, nem sempre é possível. Uma das alternativas que iremos abordar hoje chama-se Fast Tracking. Quando você faz o planejamento de um empreendimento, você tem diferentes atividades e você cria vínculos entre essas atividades, e é através desses vínculos e das durações que você identifica o caminho crítico, você consegue alocar as atividades ao longo do prazo, etc. Esses vínculos são denominados dependências, e há basicamente dois tipos de dependências, as dependências mandatórias e as não mandatórias. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade solda no topo de uma torre, de uma tocha, de uma chaminé, evidentemente você tem que propiciar acesso à equipe, seja através de andames, seja através de uma plataforma auto-elevatória, mas há que ter o acesso. Sem acesso, não há como executar essa atividade. O primeiro seria propiciar acesso e depois executar a soldagem. Essa é uma dependência mandatória. Não há como executar a soldagem sem antes ter garantido o acesso. algumas outras dependências, vínculos, que não são mandatórios, são convenientes, mas não mandatórios. Por exemplo, quando você está elaborando um projeto e evidentemente está definindo os equipamentos que serão utilizados, está criando a documentação para cada um desses equipamentos, a folha de dados, de dados. Idealmente você termina a emissão da documentação de um determinado equipamento para, então, começar o processo de aquisição. Para alguns tipos de equipamentos, notadamente aqueles chamados long-lead equipments, aqueles equipamentos cujo prazo de aquisição é muito longo e impactam no projeto, na duração do empreendimento. Pode ser interessante você, antes de concluir a documentação, você já começar o seu processo de contato com o mercado, seu processo licitatório, baseado ainda numa documentação incompleta. Você faz uma sobreposição de atividade, e é a isso que damos o nome de Fast Tracking. Ou seja, você já começa o processo de aquisição antes de totalmente concluir, baseado na premissa de que, uma vez concluída a documentação deste equipamento, você enviará para o fabricante para que ele possa concluir a execução, a fabricação daquele equipamento. Com isso, ganha-se um certo prazo, esse Fast Tracking, esse Overlapping, essa sobreposição de tarefas. Mas claro que há riscos também. Pode ser que, no final do projeto, por exemplo, se detecte algum problema não vislumbrado anteriormente, que obrigue a uma modificação substancial. Pode ser, por exemplo, que se detecte que aquele material, para estas condições de processo, não é o ideal. Então, há que substituir esse material. Então, vou revisar a minha folha de dados, mudando o espeque do material. Porém, se eu já entrei em contato com o mercado e o mercado, a empresa, as empresas ou a empresa que venceu a licitação já adquiriu esse material, com certeza você terá aí um pleito com o qual lidar. Então, você consegue ganhar algum prazo, sim, fazendo essa sobreposição, mas há esse risco. Essa técnica de aceleração de projetos, então, é denominada Fast Tracking. Breve, teremos outros vídeos do BlogTech. Acompanhe toda semana um post e um vídeo. Olá! Espero que tenham gostado desse vídeo e, se gostaram, inscrevam-se no canal e, ademais, coloquem aí um curtir, um like aí abaixo ou façam um comentário, compartilhem no Face, no LinkedIn ou adorem para divulgar o BlogTech. Semana que vem teremos mais um vídeo. Toda semana um artigo e um vídeo. Obrigado!